O Centro de Ciências surgiu de uma discussão em 2004, entre professores do Instituto de Ciências Exatas e do Colégio de Aplicação João XXIII, na tentativa de se criar um museu de ciências na Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós submetemos um projeto à FINEP e nós ganhamos esse projeto, então, para a implementação desse museu de ciências aqui na universidade. E um prédio da universidade, que era o Parque Tecnológico, foi reformado. Esse prédio fica, até hoje, ao lado do Colégio de Aplicação João XXIII. No dia 26 de agosto de 2006, o Centro de Ciências foi inaugurado. A ideia de se criar um espaço onde as pessoas pudessem participar das atividades. O principal objetivo do Centro de Ciências é divulgar a ciência, é trazer a ciência mais palpável para poder atingir a população e trazer, pelo menos, um interesse, uma vontade de conhecer mais sobre a ciência. Tem esse papel, levar para a sociedade o que a universidade produz. É o papel de extensão da universidade para a sociedade. A gente que acha que a ciência está inacessível, ela não tem influência na vida dela, e quando ela vem para cá ver um centro desses aqui com equipamentos, com coisas que envolvem o seu cotidiano, fica bem mais interessante. A gente ganhou um projeto da FAPEMIG, chamado Implantação de Exposições Interativas no Centro de Ciências, onde a gente ganhou o nosso planetário inflável, a gente construiu a tabela periódica interativa e a gente construiu os primeiros experimentos interativos do Centro de Ciências. Ao invés de só fazer, começamos a comprar equipamentos de firmas especializadas, começamos a publicar, tivemos livros, uma série de projetos que fizeram que o Centro de Ciências, que era uma coisa inicial lá em 2006, praticamente nada. Em 2016, enquanto a gente funcionava ainda nesse prédio antigo, o Centro de Ciências entrou no circuito como um dos melhores espaços de divulgação científica. Se a gente passou de um espaço que tinha mil metros quadrados para um espaço com três mil metros quadrados, seria todo um espaço de divulgação da ciência. O Centro de Ciências começou na reitoria da professora Margarida Solomão e foi inaugurado pela professora Margarida Solomão, passou pelo professor Henrique Duque, pelo professor Júlio, professor Marcos Davi. Nós sempre tivemos o apoio institucional e o centro foi inaugurado aqui, então, no dia 3 de julho de 2017. Hoje o Centro de Ciências é, eu falo isso sem medo de errar, o espaço de divulgação científica mais completo do país. Um centro de ciências, um espaço interativo, ele precisa da mediação, ele precisa de que tenha alguém que permita que você interaja com aqueles equipamentos. E poder ter isso de forma descontraída, muitas vezes de forma, de passar o conhecimento de forma lúdica. A gente recebe, por dia, 180, 200 pessoas, 200 estudantes e professores. E a gente abre quinta-feira à noite, sábado e domingo, para o público espontâneo, que a gente tem aí mais uma média de mais umas 300 pessoas. A gente recebe umas 1.100 pessoas por semana aqui no Centro de Ciências. O centro, ele tem exposições fixas, a gente tem a exposição Tabela Periódica Interativa, tem o salão, que a gente chama de exposição Aprenda Brincando, a exposição A Célula ao Alcance da Mão e o Laboratório de Ciências e Educação Matemática. A gente tem o espaço interativo do Museu de Malacologia e a gente tem um salão de exposições temporárias. A gente tem o Museu Arca Astronomia, o Planetário, a gente tem o Observatório Astronômico. As visitações de grupos são feitas exclusivamente pela internet. A gente abre o agendamento, as escolas ou grupos interessados têm que entrar na internet e fazer o agendamento. Sábado à tarde, de 2 a 5, e domingo, de 9 ao meio-dia, é espontâneo. A pessoa pode chegar e visitar. O Centro de Ciências fica localizado próximo à reitoria Praça Cívica da UFJF. O telefone de contato do Centro de Ciências é o 2102-6913. O site do Centro de Ciências é o www.ufjf.br.centrodeciências. A gente quer continuar atendendo a população, quer continuar fazendo atividades e promovendo a interação da sociedade com a universidade.